Seguinte, feriadão chegando, a gente já no clima, escolhemos hoje uma culinária bem assim, delícia. Sabe, aquilo que você precisa de uma coisinha rápida, gostosinha, quentinha, crocante, é a dica de um polpetone totalmente diferente de tudo que você já viu. Receita da nossa querida influencer, ela que cozinha super bem, Carol Fortemiller, bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, Carol? Tudo. Eu adoro as suas receitinhas doces e as salgadas também, porque eu tô vendo que o negócio aqui, vocês não imaginam, tem pouquíssimas calorias. Tem. Dá pra comer um monte, né? Pra ficar feliz, porque olha os ingredientes, vocês vão ver, eu acho que o pessoal tem tudo em casa. E é uma receita que rende bastante, rende 20 unidades. 20 daquele tamanho. Tá aí. Vamos lá então, começando, os ingredientes estão lá no Instagram, no arroba você bonita TV. Bom, pra gente fazer essa receita, a gente vai fazer primeiro polpetone de abobrinha com ricota e depois eu vou ensinar o molho agridoce, que combina super e fica uma delícia. Ai, eu adoro molhinho. Então, pra gente começar, a gente vai usar uma abobrinha ralada. Então, eu lavei a abobrinha, porque a gente vai usar a abobrinha com casca e cortei as extremidades e ralei ela. Vocês vão ver na casa de vocês, quando vocês forem ralar a abobrinha, que ela é um legume que tem muita água na composição. Tá. Então, ela solta um líquido, então é importante você espremer esse líquido. Ok. Seja passando ali numa peneira. E você usa ela inteira, você não tira aquela parte do centro que solta mais água. Não, usa inteira. Eu usei ela inteira, aqui ela já tá sequinha, porque eu escorri a água. Muito importante. Então, aqui tem uma abobrinha grande. Grande. Tá, só ralar, hein, gente? Facinho. Exatamente. Ou se você não tiver uma abobrinha muito grande, pode usar duas menores. Tá. Um ovo. Vai ficar bom isso, hein? Fica uma delícia. Tô já ansiosa pra você experimentar. Não, já tô aqui, ó. Quase queimou a largada. Meia xícara de creme de ricota. Tá. Se você quiser substituir esse creme de ricota, você pode. Mas, eu recomendo deixar, porque fica bem gostoso. Mas se você quiser usar um requeijão, também pode. Tá. E, é que vai o ovo, né? Não teria como fazer a modificação pra virar vegano. Mas, assim, quem curte um tofu, né? Poderia. Também pode? Poderia. Eu passo aí o tofu no processador. Tá. E aí, adicionaria na receita pra ficar mais homogêneo depois. Show. Um quarto de xícara de parmesão ralado. Eu tô usando um parmesão ralado na hora, mas se você quiser, pode usar aquele de saquinho também. Pela praticidade. Meia xícara de farinha de amêndoas. Certo. Nossa, vai ficar muito bom, Carol. Fica bem gostoso. Você mais o doce ou o doce salgado? Acho que eu já te perguntei. Pra cozinhar, eu sou um pouquinho mais do doce. Do doce. Do doce. Mais do que você gosta, assim, de comer. De comer, sou mais o salgado. Totalmente o oposto. Eu tô babando nisso. Aí, eu acho tudo de bom você ter essas coisinhas rápidas, assim, que vocês querem. Ah, é gostoso, né? Essas coisas de briscar, de aperitivo, de comer com a mão. Aí você coloca ali, até com uma saladinha, com um pouquinho de legume. Não, uma delícia. E agora que tá vindo o feriado, combina mais ainda esses petisquinhos no feriado. É, pode fazer bolinha e pode brincar, né? Pode, com certeza. Bom, e uma xícara que a gente acabou de adicionar de farinha de aveia. Aveia, ok. Isso, e agora a gente mistura tudo, até ficar homogêneo. Ah lá, e a abobrinha, então, faz parte da massa. Ela dá o sabor, mas ela também vai dar aí uma quantidade, né? Pra gente manter uma saciedade, sem aumentar a caloria com os outros ingredientes. Porque a abobrinha é negativa, praticamente, né? É verdade, pouquíssimas calorias. Aí, ó. Aí vamos misturar tudo. Daqui a pouquinho ainda tem um molhinho agridoce. É porque essas coisinhas também, finger food e tal, precisa ter molhinho, né? Cara, eu também acho. Tem, senão fica mais sequinho, né? É, não. Eu sou da turma do molho total. E acho que isso funciona pra gente mudar, de repente, de paladar. Colocar sempre um molhinho pra, pelo menos, te dar vontade de experimentar aquilo que, às vezes, claro, vai ter um sabor ali, vai ser gostoso, mas não vai ser igual você comer uma carne pra quem tá viciada no hambúrguer, no poupetone tradicional. Com certeza. Né? Então, você tem que ir fazendo umas estratégias pra conseguir melhorar aí o paladar. Agora que a gente já tá misturando, só pra encerrar a nossa massa, a gente vai temperar ela com sal e salsinha. Tá. A gente coloca aqui um pouquinho. de sal, aí pode ser a gosto. Certo. E salsinha. Aí. E segue misturando mais um pouquinho. Porque depois a gente vai, né, pra parte do... Isso, de formatar a massa. Então, enquanto você mistura tudo, eu vou lá e já volto pra acompanhar como você faz o poupetone. E como ela fica tão bonitinha, vocês viram na mesa? A massa fica... O poupetone fica muito bonitinho, olha lá. Você faz um montão, o Carol já falou que rende muito. Acabou, gente. Congela e tá tudo certo. Vamos lá. Tá, deixamos então a Carol misturando aí a massa, né, o nosso poupetone com todos os ingredientes que estão lá no Instagram. E agora você vai ensinar como é que a gente faz a bolinha. Exatamente. Bom, já estamos com a massa pronta aqui. Uma dica é que assim, como a gente usou a farinha de amêndoas, ela é uma farinha que retém a umidade da receita. Tá. Então, o ideal é você deixar uns 20 a 30 minutinhos essa massa reservada antes de você formatar. Entendi. Porque ela vai ficar mais sequinha e aí fica mais fácil de você estar formatando com a mão. Legal. Então aqui vocês vão ver que vai grudar um pouquinho na mão, mas se você deixar esses minutinhos, não vai ter risco nenhum de grudar. Então a gente pega aqui um pouquinho da massa. Você padronizou, Carol, que eles estão parecendo que eles estão bem... Eles estão bem... No mesmo, né... Deixa eu roubar um ali, peraí, enquanto ela vai fazendo a bolinha. Peraí, vamos ver como é que a gente pode padronizar aqui o tamanho, ó. Isso aqui deve ter 35, 40 gramas, pode ser? Pode ser. Acho que tem. Mais ou menos por aí. Fiquei malagada também, porque me deu vontade, ó. Ó, ó, ó. Hum, que delícia. Olha lá, que bonitinho. E que você está empanando... Eu estou empanando ele no pão integral triturado no processador de alimentos. Eu pego uma fatia de pão, eu pico em pedacinhos, coloco no processador de alimento, bato e já está pronto para empanar. E dá um sabor muito gostoso, muito diferente. Sério? E é uma opção mais saudável do que você usar ali uma farinha de rosca, por exemplo. Não, é fácil, ó. Super fácil de fazer. No caso, só triturar vai virar já a casquinha para você empanar. Exatamente, gente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta, você conta o tempo de forno e o segredinho desse molhinho agridoce, enquanto eu como mais um pouquinho. Não sai daí, estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje, Carol Forte e Miller ensinando o segredinho de um polpetone bem diferente, que é a base, gente, abobrinha, ricota, uma delícia, super saudável, pouquíssimas calorias e paramos no momento do forno. Isso, exatamente. Nosso forno já está pré-aquecido a 200 graus e a gente vai deixar por 20 minutinhos. Ok. É rapidinho e enquanto eles vão assando, a gente já vai preparando o nosso molho agridoce. Bora. Aí aqui a minha única dica é usar uma assadeira antiaderente. Certo. Ou você dá uma montadinha numa assadeira tradicional. Muito bonitinho esse polpetone, gostei. Você vai usar a panela? Isso. Vamos lá. Bom, para a sugestão do nosso molho agridoce, a gente vai estar usando uma colher de sopa de ketchup. Tá. Eu estou usando uma versão sem açúcar. Certo. A gente coloca direto na panela. Tudo que vai com coisa de ketchup é o culto também. Fica gostoso, né? Ai, eu adoro. Que bom que agora tem a versão sem açúcar, né? Já ajuda. Já ajuda bastante. Que nem a amostrada, que também tem uma versão sem açúcar. Uma colher de sopa de molho de soja. Tá. Você pode estar usando uma versão light, para ter menos sal. Ok. Duas colheres de sopa de adoçante xilitol, que é agridoce. Você pode abaixar um pouquinho só o fogo, por favor. Obrigada. Duas colheres de sopa de vinagre de arroz. Tá. Se você não tiver, você pode usar um de maçã ou até o tradicional. E umas cinco colheres de sopa de água, para estar dando uma diluída nesse molho. Que delícia é isso, Carol? Só isso. Nossa, deve ser aquela explosão de sabores. É bem facinho de fazer. Nossa, gente. E aí é só você misturar, você dilui aqui, é só você misturar em fogo baixo. Tá. Até ele começar a reduzir de tamanho e dar uma engrossada. Entendi. Porque como não tem farinha, não vai ficar aquela coisa muito espessa. Ok. Como a gente, a proposta é não usar o amido, uma sugestão, se você quisesse que ele ficasse mais grossinho, é usar um pouquinho de farinha de arroz. Tá. Que é muito parecida com a consistência do amido. Entendi. Mas olha, achei muito legal. Um pouco vai reduzir, até acho que o próprio adoçante, né? Também consegue... O ketchup tem lá o seu coiso. Uhum. Mas adorei. Achei a ideia muito legal, fácil. Fácil de fazer. Você faz ali uma quantidade e tal, porque... E fica bem levinho. Quando você for experimentar, você vai ver que... Não, deve estar uma delícia. E deve combinar com vários pratos, né? Essa proposta agridoce, ela é... Com frango também fica bem gostoso. Legumes. Tem que esperar ferver um pouquinho, de qualquer jeito. Isso, tem que deixar aqui. Tá. Curtindo e reduzindo. Lá na mesa, a gente já tem um molho que eu já deixei preparado pra experimentar, porque o ideal, depois aqui, quando você atingir a consistência correta, é você deixar ele esfriar completamente e guardar na geladeira. Entendi. Aí ele dá aquela reduzida. Dá aquela encorpadinha final. Eu vou lá e já volto, então. E a gente se encontra na mesa pra experimentar agora com o molhinho. Porque eu queimei largada, mas com o molhinho. E saindo ali quentinho, né, Carol? Aí, gente, tem pra ninguém. Ô, coisa boa. Tá aí o molhinho, olha que bacana. Vamos lá. Vamos mostrar o ponto do nosso molho, que deu tempo. Carol chegou aí. E rapidinho também, né, Carol? Você viu dois minutinhos. Deixou ali reduzindo na panela. Já temos o ponto e já temos eles quentinhos. Eles prontos. Aqui, ó. Deixar aqui pra vocês. Aí vai pra geladeira. Isso. Certo. Opa. E agora, meninas, que ele foi lá pro outro cantinho. Aê. Aí, boa. Viu? É isso aí. Vai pra geladeira e depois que ele tiver geladinho no ponto, hora de servir. Hora de servir. E a gente vai pra mesa. Isso. Eu vou só servir aqui pra você eles prontos. Vai deixar aí? Tá bom. Vou. E depois vem pra você também. Combinado. Aí, ó, quentinho. Adorei a sua ideia. Tá pra brincar com sabor, né? Você coloca a mesma base, tipo, continua com a abobrinha e tal. Aí coloca, sei lá, um franguinho, porque gosta. Dá. Dá pra dar uma incrementada. Não é? E o seu, Carol? Vou pegar aqui na mesa. Eu pego ele na mesa. Pode deixar. Então vem comigo. Eu falo todo mundo. Vem pra cá. Cozinha aqui pra eu experimentar. Não tem que comer comigo, né? Agora, essa mesa tá muito linda. Hum. Se inspire. Amanhã é feriadão. Muita gente vai ficar em casa, ou vai dar uma passeada, ou vai viajar. Faz uma mesa bonita, gente. Eu sempre toco nesse assunto, porque não é tema do nosso Você Bonita, essa questão de montar mesa, etc. Até poderia ser, quem sabe um dia. Mas é tão gostoso, né? Sentar numa mesa, assim, com carinho, ó. Com a florzinha no guardanapo, com água aromatizada. Ai, todos os detalhes fazem diferença, né? Bom, Carol, vou experimentar agora com o molhinho. Sirva-se também. Vou fazer assim, ó. Eu vou botar já um aqui, assim. Ó eu, ó. Fazer bem assim. Esse molhinho deve estar tudo bom. Ó, 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 ó. Hum. Ó, esse é seu, Carol. Ai, eu aceito. Obrigada. Não, isso aqui é... Hum. Hum. Que molho. Gostou do molho? Mas minha cara é impossível. Carol, que delícia. Gostoso. Lembra um pouquinho aquele molho agredoce do rolinho primavera, sabe? Sim, eu ia falar uma pegada asiática total. Exato, e combina com a abobrinha e com a ricota. Parece que não combina quando você pensa, mas quando você experimenta, encaixa perfeito. E poucos ingredientes, ó. Vinagre, molho de soja, ketchup. Isso. Adoçante e água. E água, só. Nossa, esse vai entrar pra minha lista. Com certeza. Toda semana. Olha que delícia. Parabéns. E fica bom com a casquinha do pão fora. Uhum. Né? Uhum. Ele complementa, assim, o gostinho do pão torradinho, né? Combina super. Carol, você arrasou. Pode guardar. O Gu vai guardar pra mim, o Zé também. E daqui a pouquinho eu vou ser feliz com essa delícia. Agora, vocês podem acompanhar o trabalho da Carol nas redes sociais. Carol é digital influencer, tem lá todo o seu estilo de vida. E essas receitas são incríveis. Ela tem cada coisa. Eu nunca vou esquecer os churros. O churro saudável. Foi um dos primeiros. Tá lá no YouTube, viu? Joga lá, churro saudável, que você vai encontrar a receita dela de churros, você não tem ideia. Vai lá no arroba carolfortemiller, tudo junto. Arroba carolfortemiller, tudo junto. O Miller é M-U-L-L-E-R. E aí, você já pode falar com ela. Obrigada. Obrigada, beijo. Parabéns. Amei. Que bom, obrigada. O humor estourou. Estourou. Delicioso. Até a próxima. Beijo. Tchau.